Vai, vai, vai Mas nós é liso e nem sai no flash Enquanto uns tá querendo o buchicho Nós tá virado trampando até as sete A diferença entre nós dois É que eu ajo e você assiste Olha como o Kumenó tá hoje Todo bonito, cheiroso e chique Cabeça erguida por onde passamos Com respeito pra ser respeitado Esse ditado eu aprendi desde menor Eu sou favelado, escola da rua Vida dura faz a faculdade ficar no chinelo A rua é meu divã E minhas rimas é meu parabelo Mas eu não ligo, não se assufogo Tô sempre pronto pra parada certa Parada errada não é comigo Isso eu deixo pros vermes da terra Eu quero, eu posso, eu consigo São palavras de incentivo Pega bem essa visão E não desista dos objetivos Tenha fé, acredite, eu te digue Do pensamento à realização Temos um grande caminho a trilhar Mas a vitória é certa, irmão Eu quero, eu posso, eu consigo São palavras de incentivo Pega bem essa visão E não desista dos objetivos Tenha fé, acredite, eu te digue Do pensamento à realização Temos um grande caminho a trilhar Mas a vitória é certa, irmão Continue com...